Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou Fernando Costa, Mané da Ilha Sou de Floripa, estou aqui em Los Angeles E hoje nós viemos aqui em Hollywood Para ver a placa de Hollywood e ver alguns pontos turísticos aqui da cidade Vou fazer um videozinho hoje aí E vou pedir para vocês aí curtir esse video, beleza? Bora lá! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 galera, agora nós estamos na marcha, a loja de... é loja de que vinha? Departamento, aí, rapaziada, estamos chegando de outra loja de departamento na Burlingon, mulher gosta de gastar um dinheirinho que só é ela não. É uma lojinha de perfume, de cosméticos, ela comprou uns negocinhos lá, perfuminho, xampu, umas coisinhas lá. Opa, bem. Loja gigante, gigante, gigantesca. E aí, rapaziada, dez pares de meia da fila, por 4,99, 5 dólares. Já era. Mané vai levar. Olha só, aqui são seis pares, seis pares por 10 dólares, de outra marca, né? E aí, rapaziada, ali também tem a Best Buy, ó. É uma loja bem, bem show, acho que a mulher vai querer ir ali também. Aqui tem a Ashley, ali, ó. Ali tem a TJ Maxx, ali tem a Outra Ross, lá tem outras lojas aqui, ó. Estamos aqui no Pier Santa Monica, em Los Angeles. Vou mostrar aí a visão pra vocês aí. Eu vou finalizando o vídeo, beleza? Fiquem ligados na visão, curtam, aumentem, compartilhem nas redes sociais, vai dar uma força pro Mané. Bora pra lá, interno. Ó, praia lá, olha só, quanta gente. Ué, ali embaixo, olha só que crowd, ali é só um, olha só. Barbaridade. Que loucura, maluco. Olha lá. Olha lá o Pier. Ó, tá as praias, galera. Olha só, roda gigante, ó. Aí, ó. E tá frio, ví-se. Tá frio, tá uma friaca. Eu acho que o Neve vai ter que comer alguma coisa. Ela ria. Ó. Como é que tem o Neytas aqui? Boa, gata. Boa, gata. Ó, aqui é a polícia. Ó, aqui é a polícia. Cheirinho bom que tá aqui, tem alguma coisa. Ó, o Neytas ali, ó. Aí, galera, aqui termina a rota 66. Vamos pegar um cachorro quente ali depois? Vamos. Playland. Tem até a montanha russa. Boa. Pacífico parque. Parque de diversão aí dentro. Parque de diversão aí dentro. Próximo vídeo aí. Nosso último dia aqui em Los Angeles, né? Estamos aqui no Pia, Santa Mônica. Curtam, comentem, compartilhem lá os vídeos nas redes sociais pra dar uma força pro Mané. Beleza? Amanhã nós vamos embora. Amanhã é segunda. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou.